Hoje nós estamos no Magic Kingdom, o parque mais mágico da Disney. Vem comigo, vou mostrar tudo pra vocês. Eu amo esse parque. Vambora! Vambora! O Magic Kingdom é sem dúvida um símbolo de Orlando. É o primeiro parque temático aberto aqui e é sem dúvida quase um pecado você vir para Orlando e não vir para o Magic Kingdom, pelo menos para tirar uma foto do castelo, porque é um símbolo, é um ícone e não tem como você tirar isso do seu roteiro. O Magic Kingdom é sem dúvida o parque mais infantil. É o parque que concentra a maior quantidade de atrações voltadas para as crianças, mas nem por isso vão ser só atrações infantis. Você vai encontrar atrações para a família toda, inclusive atrações um pouquinho mais radicais. Dentre elas, cito quatro que são as mais concorridas. É a Space Mountain, a montanha russa no escuro, a Big Thunder Mountain, que é uma mini montanha russa no deserto, a Splash Mountain, que é a única atração do parque que molha, ela despenca e cai numa corredeira d'água, assim, molha um pouquinho. E a Montanha dos Sete Anões, que você vai poder encontrar Branca de Neve e Sete Anões e até a Bruxa no percurso. Essas são as mais concorridas, é as que você precisa e eu recomendo que você agente Fast Pass. No Hall das Atrações para Curtir com a Família Inteira, você vai encontrar aqui clássicos no parque, como Piratas do Caribe, Dumbo, Small World, Atração da Xícara. São atrações, assim, muito tradicionais, tanto no Magic Kingdom quanto em outros parques da Disney pelo mundo. Então, são atrações, assim, que você não pode deixar de conhecer, por mais que algumas estejam até um pouco antigas, mas elas são referências aqui no parque. Outra coisa bacana que ocorre no Magic Kingdom são os shows e as paradas. São muitos shows, paradas, o show no castelo, a parada da tarde que ocorre diariamente com personagens, eles dançam, cantam, acenam para o público, uma parada muito bonita. E, claro, o show noturno, o show de fogos, extremamente famoso, onde as pessoas assistem, cantam, dançam, se emocionam. Um dos shows mais bonitos da Disney que ocorre aqui no castelo do Magic Kingdom. Aqui você vai encontrar uma seleção enorme de restaurantes, desde de opções de pratos rápidos a preços bem acessíveis, até dois restaurantes bem famosos e bem concorridos aqui da Disney, que é o Cinderella's Royal Table, que fica dentro do castelo, que a Cinderella é a anfitriã, e o Be Our Guest, que é o restaurante inspirado na história da Bela e a Fera, aquele que tem a rosa, que imita o Castelo da Fera. São dois restaurantes bem concorridos e esses você tem que reservar com bastante antecedência. Eu aconselho a reservar com pelo menos uns seis meses para você garantir o lugar neles. E, claro, não vai faltar personagens. O Magic Kingdom é o parque onde você vai encontrar a maior seleção de personagens, você vai encontrar princesas, Mickey e seus amigos, Pooh, até vilão você pode encontrar circulando aqui pelo parque. Então, para as crianças é muito bacana ter um caderninho de autógrafo, ter a máquina sempre preparada, porque os personagens são muito gentis, muito simpáticos, assinam autógrafos, a maioria deles, então é um momento bem divertido. E a família inteira, se você estiver vindo sem crianças, você pode fazer a mesma coisa. Foto, abraçar, pegar autógrafo, não tem idade. Uma coisa importante mencionar, o Magic Kingdom é um parque grande, ele tem muitas atrações, vai ser bem difícil você fazer o parque inteiro num único dia, então você precisa se planejar, escolher as principais atrações que você deseja visitar e fazer um planejamento da sua visita. Eu vou deixar aqui agora um post no blog que tem um roteiro para você seguir, um roteiro para evitar as filas, um roteiro para quem está só em adulto, um roteiro para quem tem crianças, para você priorizar as suas atrações. Como eu disse, o Magic Kingdom é um parque que tem atrações para todas as idades, é um parque divertido, você tem que conhecer, é o símbolo de Orlando, é um legado que o Walt Disney deixou. Então eu vou deixar aqui para vocês um post no blog, uma lista de todas as atrações, todos os eventos que acontecem no Magic Kingdom, você pode consultar, a gente vai atualizando esse post. E assim, recomendo fortemente que você venha para cá, porque é um parque realmente emocionante. Andresa, dica em dica, Magic Kingdom. E aí Obrigado.